Olá, queridos, bom dia. Cumprimentar todos no canal que tem chegado aqui pelo testemunho de Cristo. Vamos aqui meditar na palavra e orar. Amém? Salmo 121 Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu consagro a ti, Pai, esse dia. Sim, Pai, esse é o dia que o Senhor fizeste para a honra e glória do teu nome. Que os nossos pensamentos venham a ser levados cativos à obediência de Cristo. Senhor, ensina-nos os teus caminhos. Ensina, Pai, a olhar além dos montes, ó Pai. Além das barreiras, além das dificuldades, ó Pai. Assim como orou o salmista Davi. Sim, Pai, além daquilo que os olhos veem. Porque o nosso socorro está no Senhor. O nosso socorro, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Vem do Senhor e o Senhor não vacilará, Pai. Porque aquele que confia em ti, Pai, não andará confundido, Senhor. É o Senhor que nos guarda, Pai. Assim como está escrito, Pai, a nossa sombra, a nossa direita, Senhor. Guarde do mal, Senhor. Guarde a nossa alma. Guarde a nossa entrada, a nossa saída. Sim, Pai, nos escondemos debaixo do teu esconderijo, Pai. Debaixo das tuas asas, nesses dias, ó Pai, que está, ó Deus, trazendo o verão, Pai. Estamos na primavera, um tempo profético e espiritual em que muitos não se atentam. Desperta almas aqui, Pai, a te buscar por esses dias, para que não repouse debaixo da asa da coruja e seja roubado mais uma vez. Ó, Jesus, todos os anos muitos cristãos são roubados. Sim, Pai, inclusive nós mesmos, ó Pai, e eu mesma, Senhor, fui roubada durante esses anos. Mas no mundo espiritual eu profetizo a vitória. Eu profetizo a chave, Deus, que vem do alto. Não nos deixe ser roubados, ó Pai, a nossa colheita. Mas dá a paga dela, Pai, sonda o nosso coração. Esse é o tempo que o Senhor está sondando, visitando, Arabá, Soralacan, Telaxé, as nações, ó Pai. Aleluia, Jesus. Sim, Pai, que nenhum mal venha nos acometer, Pai. Guarda, Senhor, do mal. Guarda da vista da serpente, Pai. Nos esconde, Pai, diante dos nossos inimigos, ó Pai. Que toda arma forjada, que toda língua preparada em juízo seja condenada. Porque essa é a herança dos filhos do Senhor. Ó Pai, visita almas aqui, Pai, que estão tristes, ó Pai, na alma, Pai. Visita, Jesus, aqueles que estão sem ânimo de te buscar, ó Pai. Eu profetizo o ânimo. Eu profetizo o renovo nesta manhã e nesse dia, Pai. E que esta pessoa vai se levantar, ó Pai, e vai se voltar para ti, Deus. Aleluia, Senhor, porque para ti nada é impossível. Repreenda todo o espírito de preguiça, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que tira a paz, seja lançado por terra e fogo. E volte para o abismo agora. Todo o espírito maligno. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, capacita-nos, ó Pai, a cada dia viver pela fé, Pai. Porque o justo viverá por fé, não por vista. E não vamos receber, Pai, aquilo que, ó Deus, com força do braço. Mas aquilo que o Senhor vai, ó Deus, fazer e entregar, Pai. Porque o Senhor nos convida a confiar no Senhor, Pai. Aleluia, o Senhor nos convida, Pai, a confiar em ti todos os dias, ó Pai. Sejas adorado em nossas vidas, ó Pai. Seja exaltado, assim na terra como no céu, Pai. Aleluia, apresenta a ti esse dia para a honra e glória do teu nome. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Toda a terra, Pai, está cheia da tua glória. Alumina nossas trevas, ó Pai, para que andemos na luz. No nome de Jesus. Amém. Você que orou em concordância, deixa o seu amém.